E nós chegamos ao final de mais um Rio Preto Notícias. Amanhã eu te faço companhia na hora do seu almoço com as principais notícias de Unaí e região. Mas antes de ir embora, vejam esse vídeo que recebemos aqui. Este é um pavão albino, pessoal. O animal é muito bonito mesmo. O interessante é que o albinismo não atinge apenas o homem, mas também animais como aves, coelhos e ratos. Contudo, eles não conseguem sobreviver na natureza por muito tempo, porque são muito mais sensíveis aos males causados pela luz do sol. Além disso, tem grande dificuldade em se esconder dos predadores naturais devido à sua cor. E é com essa imagem bonita que eu me disperso. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para você.